Eu entro em pensar Nem pensar, outra vez Nem pensar Já surtei, foi demais Dá um tempo pra mim Deixa assim Alguém tem o mal Conjunção, sol e sol É fogo verde E aí Chegou lá É sinal que valeu E o destino escondeu A vida Perdi Eu entro em Cada vez Nem pensar Toda vez Nem pensar Eu entro em Nada Nem pensar Nem pensar Nem pensar Toda Depois Depois Vai Dá um tempo Pra mim, deixa-se Mal ou bem, não tem o mal Onde o sol, só o sol É igual que o mundo tem E aí, se eu lá Esse não me valeu E o destino descreveu A vida em mim Heroeiro Nem pensar Outra vez Nem pensar Heroeiro Se rolar Já pensou Nem pensar É igual que o mundo tem